E estamos aqui galera, voltamos com mais Thorowar Troy, olha os malucos aqui com as canelinhas de fora, as arminhas de bronze deles, coitados, esses caras aqui são uns... esses caras fazem estrago hein, olha o Menelaus, o rei dos cornos, olha, bom, eu vou deixar a nossa guarnição aqui de fora porque eles são bem fraquinhos né, e vamos pra cima com o nosso exército. Eu arrumei eles direitinho e simbora, sempre que eu iniciei a batalha dá uma travadinha, voltou normal já, vamos correr pra cima deles, eu dei uma dividida aqui nos nossos soldados com machados, pra gente flanquear os inimigos, vai ser uma Blitzkrieg grega né, uma Blitzkrieg da era do bronze. Nossa, levanta os escudos, ahhh, maluco, os machadeiros, tá tudo morrendo, olha isso, beleza, aqui no começo já deu. Vamos, vamos pra cima do general deles. Machado vem pra cá. Cara, eles tão só correndo mano. Isso me irrita num nível. Continua indo pra cima, machadeiros. Vem pra cá. Abre um buraco nas fileiras deles e continua atacando aqui. Pronto, quebramos aqui o inimigo aqui. Pela a boca. Menelaus. Menelaus já tá brigando com o cara aqui. Tá porrada. Continua atacando aqui. Já, já vai acabar. Os reforços dele não vão ser suficientes. Nossa. Vai pra cima, deixa o Menelaus brigar mano. Eu vou pra cima desses lanceiros aqui mano, vamos lá. Os machadeiros como sempre tão arregaçando galera. Deixa os arqueiros aqui brincar de... Olha os caras correndo da gente. Beleza, o líder deles tá fugindo da gente. Vamos pra cima. Não tem muito o que fazer aqui. Arqueiro é chato. Mas a gente ganha. Vai lá, Menelaus. Finaliza, Menelaus. Finaliza ele no meio do mato. Morreu. Boa, Menelaus. Agora vamos pra cima aqui. Vamos pra cima do cara aqui. Vamos lá. Vem esses dois aqui pra cima também. Tá dando certo aqui mano. Lança tá voando. Os caras tão correndo. Vamos continuar. Eles vão debandar eventualmente né. Menelaus tá puto da vida correndo aqui. A gente ganha dos caras com os machadeiros mesmo. Os machadeiros tão fracos. Olha isso, mano. Esse é o machadeiro com a armadura, né? Dá um porradão. Toma! Cadê o Menelaus? Já chegou? Por que que tu parou, Menelaus? Porra, tá trolando? Porra, tá trocando? Boa. Atacamos. Ah, vitória, mano. Eu quero encerrar a vida desse general aqui. Do Eufemo. Ah, beleza. O cara fugiu. Acabou. Foi uma boa batalha. Vamos ver se eu consigo pegar esse cara aqui. Vai lá, Menelaus. Quebra na porrada. Não vai dar não. Pelo que eu tô vendo. Ah, ele vai dar sim. Ah, não. Ele vai fugir. Ó, a saída é logo ali. Vai, 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 vai. Quebra ele, mano. Falta pouquinho. Vão ser dois generais derrotados na batalha. Vai, vai, vai. Falta pouco. Uma furada no rabo dele. Uma furada. Uma furada. Acabou. Vitória acirrada. Eu não achei que foi acirrada, não. Foi boa. Ah, ah, ah. É, mano. Alimento pra caramba. Experiência. A gente tá indo bem. Olha. Eu vou ganhar muita comida. Eu vou ganhar reposição. Eu vou matar eles, na moral. Vou ganhar moral. Pronto. Esse cara quer fazer permuta comigo, é? Mano, você é inimigo, não é? Não, ele não é inimigo, não. Ele é inimigo de Troia. Ele quer me dar madeira em troca de bronze. Mas é muito bronze que você quer, meu amigo. Você quer muito bronze, amigo. Ele vai me dar quinha, então? Eu vou aceitar. Porque eu preciso de madeira pra colonizar o lugar. Aê. O garanhão enlouquecido de Poseidon. Todos sabem que o poderoso Poseidon despreza a cidade de Troia e deseja derrubar suas muralhas imponentes, que, segundo as lendas, Zeus o forçou a construir. O olimpiano tempestuoso muitas vezes envia terremotos à capital troiana, fazendo o solo tremer violentamente, jogando a população e os exércitos no caos. Antes mesmo do desastre, os cavalos de Troia, já reconhecendo a fúria iminente do criador submarino, puseram-se a dar coices e a relinchar. Como se o Senhor das Profundezas tivesse incitado um garanhão a atacar os bastiões da cidade. Legal. Não precisa lutar com seus inimigos alone. Seja os poderes forneiros. Cala a boca! O pacto de não agressão já está assinado. Se pedirem o seu armário para cruzar a seia, eles vão embarcar em navios. Quando... Cala a boca! Motivação crítica. É, o Demoleão precisa lutar, né? O nosso general. Povoado... É, eles pilharam o nosso povoado, né? Desgraçados. Na... Na batalha... Olha isso, mano. Eu vou ter que reconstruir o povoado. Sacanagem, né? Bom, vamos gastar o dinheiro que a gente tem aqui para colonizar a Trinarca aqui do outro lado do mundo. Vamos lá. Pronto. Colonizei uma região do outro lado do mundo. Ganhei mais XP. As queixas de um pai. Tindaro falou com o coração tomado de raiva pela afronta do glorioso Menelau. Tindaro, o pai da sua esposa fica cada vez mais agitado e severo conforme você força seu domínio sobre o Esparta. O velho finalmente confronta você na corte. Seu poder cresce, Menelau. Mas a cada dia, sem sua esposa ao lado, põe em risco sua legitimidade ao trono das Perseidas. São palavras incômodas, mas há verdade nelas. Olha, eu posso banir o velho. E eu acredito que o velho está certo. O velho está certo. Eu vou fazer a escolha certa. Eu não vou banir o pai da minha esposa. O pai de Helena vai ficar aqui. Bom, nossa, tinha um exército dos caras aqui em Trinácia. Que zoado. Bom, vamos lá. Vai ser uma nova capital aqui, né? É a única capital da província, Trinácia. Ficamos sem recurso agora para dar upgrade nas coisas, né? A gente pode até consertar aqui. Vai demorar um tempo. Os caras pilharam bonito a gente, né? Desgraçado, mano. Deixa eu ver aqui como é que está a questão de exércitos do cara que ficou lá parado. A nossa sacerdotisa vai vir aqui. Eu vou botar ela para fazer uns trabalhos de magia aqui. Pronto. Ela fez coisa boa aqui em Tirinto. O meu aliado, o general aqui... Eu acho que eu já posso recrutar um exército pequeno aqui com ele. Eu não posso? Deixa eu pensar aqui, meus bons. Eu teria que ter esses espadachins aqui. Óbvio. Machadeiros eu teria que ter. Não, machadeiro eu não era obrigado a ter, não. Eu estou aqui pensando. Acho que eu vou recrutar um lanceiro normal, né? Um pequeno exército. Vamos lá. Três guerreiros. Vai custar 300 de comida? Tá bom. Eu acho que eu posso recrutar... Uns slingers também, né? Vamos ficar aqui uns turnos aqui recrutando. É isso, mano. Não tem muito o que fazer aqui, não. Nesse lugar aqui. Força máxima. Eu poderia recrutar mais uma unidade aqui pra completar a missão. Eu acho que eu vou ficar usando as missões como uma espécie de... É... Meio que complemento de recurso, né? Tipo, estou precisando de recurso. Completo uma missão. Vamos lá. Eu estou pronto pra fazer um cerco nesse cara aqui e acabar com ele. Não falte agora. Prove seu valor. Ele tem uma guarnição boa. Tem os arqueiros aqui. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, a cidade dele é muito, muito forte. Ele está na atitude de marcha. Ele está mais fraco do que eu. Vamos fazer arma de cerco aqui, mano. Vamos fazer arma de cerco. Continuar um cerco aqui. Vou acabar com esse maluco no campo de batalha. Saqueou minha cidade. Filho da mãe, cara. Como é que o cara é tão covarde assim? Vamos lá. Ponto de habilidade. Ah, o Menelau é o pôr de nível, né? Vamos lá. Vamos pegar dano. Beleza. Menelau é o porradeiro. O que mais que o pôr de nível aqui? Acho que não tem mais nada, não. Olha só. Fomos atacados. Vamos lutar. No campo de batalha. Vamos salvar. Eles têm uma guarnição forte, hein? Lanceiro com escudo. Guerreiro de clava. Eu vou ter que usar os meus machadeiros contra esses caras aqui. Vou ter que fazer isso. Vamos lá. Se eu fizer a vitória... Nossa, mano. Se eu fizer automático, eu até venço. Mas porra. Vamos lá. E estamos aqui, mano. Vamos lá. Formação já está feita. Nosso rei dos cornos está aqui, Menelau. É. Simbora. O inimigo vai estar todo aqui. O reforço vai vir por aqui. Vamos para cima. Cala a boca, velho. Eu nunca vi um velho tão chato. Os advisors desse jogo são muito ruins. Eles falam coisas que a gente já sabe. Vamos lá. Vamos se aproximar. Eu tenho que utilizar meus machadeiros de maneira a enfrentar os escudeiros dos reforços, né? Olha a casa aqui. Vai passar pela casa? Ou vai destruir a casa? Ah, passou pela casa. Deu a volta na casinha. Vamos lá. Dá aquela aceleradinha. Acho que... Vamos fazer uma formação bem aqui. Não precisa sair invadindo com todo mundo, né? Acho que já dá para destacar esse pessoal aqui desse lado. Cercar. Vamos vir para cima dos inimigos aqui. Vai todo mundo para cá. Esses aqui no canto cercam os inimigos aqui. O flanqueamento está funcionando, vai lá. Pronto. Sai penetrando eles com as lanças. Menelaus está aqui no meio, caindo na porrada. Ativa aqui. Olha as lanças voando aqui, mano. Nossa, é muito forte. Tá, vem para cá. Esses caras aqui... Chamados do deus da guerra. Eles ganharam um buff. Vamos para cima. A gente cercou eles aqui. Essa pedra aqui... Essa pedra aqui... Foi o... Essa pedra aqui se transformou no túmulo deles. Eles não deviam ter se cercado aqui nessa pedra aqui. Menelaus está tancando... Nossa, está peitando dois ele, mano. Isso é saudável? Eu acho que isso não é saudável, Menelaus. Acho bom você sair daqui. Acho bom você recuar daqui, Menelaus. Você vai morrer. Vamos lá. Aqui a gente está metendo lança nos caras. Vem aqui. Beleza, os lanceiros estão aqui. Machadeiros e os lanceiros. Vou jogar o Menelaus aqui no meio. Está funcionando aqui. Está todo mundo debandando aqui no meio. Destrói-los. Pronto para servir. Destrói-los. Não vai atirar não, né? Acho que tem que ser aqui no meio. Não vai atirar. Não pode atirar sem atirar. Cala a boca. Eu estou quase... Eu estou quase ganhando as passivas roubadas aqui. Beleza, está dando certo aqui. Aqui vai acabar logo logo o combate. Lanceiro está pentelhando os caras aqui. Cadê os machadeiros? Ah, já acabei com todo mundo aqui, mano. Eu vou ficar atacando o lance aqui. Está dando mó bom aqui. Vamos vir para cá. O Menelaus está quase ativando a passiva dele. Ali no meio deve estar uma bagunça, mano. Pena que eu não posso dar zoom, senão eu vou atrapalhar. Aí, aqui foi. Aqui foi. Aqui a gente derrotou os caras. GG, mano. Conseguimos. Quase que o Menelaus morreu lá no meio, coitado. No fim das contas, são todos um bando de saqueadores. Saqueadores covardes. Vamos avançar aqui para ver quanto a gente consegue matar aqui. Nessa fuga aqui dos caras. Olha isso. Lança na bunda. Acabou a munição. Missile, assim como no Shogun, no Three Kingdoms e aqui, dá pouquíssimo dano na vida dos caras, né? Beleza. Você é triumphant. Agora você deve decidir o destino dos capturados. Olha, junte-se a nós. 11% de Replenish é alto. Muito bom. O presente do faraão. Ramesses terceiro, divino soberano do longínquo Egito, manda lembranças como o gesto de boa vontade de um poderoso soberano para outro. Ele envia uma estátua inestimável. O que fazer com tal presente? Maluco? Ramesses? Eu posso ficar com o presente? Posso trocar por bronze? Acho que eu vou trocar por bronze. Beleza. Terminei aqui um upgrade. Ira de Zeus. Maluco? Danificou a construção. Como assim? Facção ali foi destruída. Porra. A ira de Zeus danificou. Caramba, Zeus. O que eu fiz para você? O que eu fiz? Fiz nada. Vamos lá. Dar upgrade nos prédios aqui de comida. Eu tenho que melhorar a minha cidade. Minha facção. Minha província principal, né? Aqui a gente está recrutando os caras aqui. Nosso pequeno exército já. Deixa eu ver quem nos odeia já. Ah, o pessoal de Estínfalo nos odeia. Corinto nos odeia. Corinto vai ser o próximo alvo. Deixa eu ver aqui. Pesquisa rapidão. Defesa corpo a corpo para todo mundo que é médio. Acho que eu vou pegar isso aqui. Defesa para todo mundo. Vou pegar. Pera aí. Corinto é inimiga de quem? Pinoa. Não, 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 não. Cadê Corinto? Corinto, Corinto, Corinto. Não, pera aí, mano. Eu nunca acho essas coisas aqui. Eu nunca acho. É Argos. Não, pera aí, mano. Pera aí, não. Aqui. Coríntios. Meu Deus. Tá. O Coríntios é o pessoal do Jônios, né? Que é outro povo. Atina, Abantes. Então, eu vou ter que atacar eles. Eu vou ter que destruir esses caras aqui de Corinto já, já. Eles são... Estão fazendo acordo com o Micena, com o Atena, blá, blá, blá. Matou em guerra com o Acádio, Argos. É, eu vou ter que acabar com esses caras. Com os Atenienses também. Vou ter que comer o rabo dos Atenienses logo, logo. Vou comer bundinha de Atenienses. O que é que essa mulher faz aqui? Oração do pavor a mulher pode fazer. E pode acabar com a... Com a... Com a moral deles. Eu vou deixar essa mulher aqui. Ajudando aqui. Deixar ela aqui em Tirinto um tempo. Isso vai ajudar a gente. Já dá pra recrutar alguém e ganhar o bônus de força máxima aqui? Mesmo que pudesse, eu tô em combate, né? Ah, olha aqui. Recrutamento especial. Centauros Batedores. Seria uma unidade... Especial, né? Vamos recrutar. Conta como cavalaria. Caramba, é uma górgona. O coração mais bravo tremble e a mente mais raciocínica está abençoada com terror. Sua presença só pode desmanar um todo mundo. Caramba, é uma górgona. Maluco. Vamos mandar ela lá pra cima, pra trollar o pessoal de Corinto. A gente ganhou um personagem mítico, que é a górgona. Beleza. Aí sobraram a missão força máxima, que a gente vai completar depois. E pacto de não agressão. Deixa eu ver se tem como assinar com... Com meus amigos aqui. Micenas. Se eu já não tiver... Micenas... Eu já tenho um pacto de não agressão com ele. Ítaca? Não. Pera, com Micenas eu não tenho. Ah, ele é meu aliado militar. Ele é meu aliado militar, então não tem porquê. O pessoal de Knossos, esse cara, ele tomou o lugar que eu queria pra mim. Que era o ouro do inimigo aqui. Quem é meu amigo... Eu posso fazer um pacto de não agressão aqui. Nossa, os caras lá de cima parecem que não são muito confiáveis, né? Aqui. Esses aqui. Aquiles. Boa. Cadê? Aquiles, eu quero um pacto de não agressão com você, Aquiles. Ah, o... Aqui, vamos fazer. Pronto. Obrigado, Aquiles. Tá diferente a diplomacia no Total War Droid. Eu fico meio bugado tentando achar as coisas. É, conseguimos aqui fazer o que a gente queria. Agora faltam pouquíssimas missõezinhas aqui. Cadê nosso exército? Já dá pra conquistar essa região aqui, mano. Ó, esses caras de Knossos aqui, mano. Eles dominaram o lugar que era meu. Eu ia tomar todas essas ilhas aqui. Eles foram lá e tomaram pra eles. Eu fiquei muito puto, mano. Eles aproveitaram e tomaram ali uma região... Ah, tomaram Lapa. Que é essa região aqui. Eu ia fechar a província. Talvez eu tenha que entrar em guerra com eles. Deixa eu ver aqui. Eu não queria. Eu não queria. Eles... São aliados de miss... Olha. Eu não queria entrar em guerra com vocês. Seus filhos da mãe. Desgraçados. Eu ainda tô... Caramba, mano. O cerco vai... O cerco vai me custar caro aqui. Essa cidade aqui. Eles têm muitos arqueiros, mano. Cara, como é que pode, velho? Eu não vou enfrentar isso tudo de arqueiro, não. Eu vou perder muita gente. Mas eu precisaria atacar agora, né? Aí eu... Aí eu... Eles vão triturar meu exército com esses arqueiros, cara. Vambora. 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 Olha que interessante. Esses são os centauros, galera. São homens... Os caras em cima do cavalo. Eles são batedores apenas, né? São apenas batedores esses caras aqui. Eu acho que eu não vou nem conseguir usar esses caras aqui. Eles são skirmishers, na verdade, né? Bom, vamos lá. Spears! É o seguinte. Pra fazer esse cerco direitinho, a gente tem que arrumar aqui, né? Larga a arma de cerco. Quem vai segurar a arma de cerco? Vocês. Os maiores lanceiros aqui da... Do momento. Eu vou ter que mandar os machadeiros pra parede, né? Qual muro seria bom invadir aqui? Acho que esse lado aqui, né? Machadeiro desse lado aqui. E tentar ruxar... A praça central. Vamos lá. Sem medo, galera. Machadeiro junto dos... Dos outros machadeiros nível alto aqui. Sobe muro e GG. Aqui na frente vai ser o ataque principal, né? Vamos depender dos slingers, que vão errar tudo, porque os caras estão dentro da muralha. E vamos depender também dos lanceiros. Esses machadeiros mais fraquinhos vão ficar com a gente aqui o tempo que der. Meu Deus do céu. Já tô até vendo o massacre que vai ser essa guerra aqui, mano. Essa batalha aqui. Menelaus. Acho que tá bom. Vamos lá. Cala a boca. Ai, deu uma travadinha. Ai, essa travadinha... Essa travadinha que fala que a batalha vai ser boa. Se não der a travadinha, porque a batalha não vai ser boa, galera. Pronto. Engraçado que eu não travo antes. É só depois que a batalha começa. Porque carrega todo mundo ao mesmo tempo, né? Vamos lá. O cenário desse jogo tá muito bom. Porra, não? Só vim por aqui. Sem correr. Devagar. Aqui a gente corre, pra não tomar muita flechada e morrer. Vamos lá. Escudo na frente. A gente tá protegido pelo mato aqui, né? A grama alta vai proporcionar... Mas só proporciona cobertura pra unidade leve, né? É... Tá bom. A gente tá atraindo o tiro dos caras aqui e a gente consegue. Eles não têm fogo, mano. Fogo destruiria minha arma de cerca em segundos. Quando esses caras estiverem chegando aqui... Olha! Tá morrendo um pouquinho. Pensei que fosse morrer mais. Eu fiz a escolha correta em colocar... Esses caras aqui. Vamos lá. Chegamos aqui. Tem escadas aqui, já. No que eu subi, eu já vou capturar essa torre aqui. E porra, a porrada vai cantar aqui, mano. O arqueiro não vai aguentar esse ataque aqui, não. Capturei a torre, já? É nossa. Tá dando certo. Vamos lá. Porradaria. Aqui na frente, mano. Sobe. Sobe também. Aqui morreu quase todo mundo, cara. Que droga. Vamos lá, Menelaus. Cavalo! Vai, cavalo! Não! Porrada! Pronto. Os skirmishes vão encher os caras de porrada agora. Ataca o cara aqui no meio. Nossa, os cavalos tudo pararam de correr. Continua, cavalo. Continua. Pronto. Vamos lá. Como é que tá o charge de cavalaria no Troy? Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver como é que tá. Ah, tá. A mesma coisa que os outros Total Wars, né? Vamos dominar isso aqui. Estamos ganhando já, mano. As muralhas já são nossas, já. Mansos de guerra. Ah. Nós não precisamos ainda estar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pará! Ará! Vol air! Ssmarthus lord! Olha, por enquanto... O seu herói está sob ataca. Não se torna! Aqui a gente está ganhando. Espera aí. Matar esses Slingers aqui. Mastas da guerra! Pegue-se! Vou subir aqui com esses caras aqui, maluco. É a glória! Move-se! Vai, Menelaus. Mata o cara. Está morrendo já. Eu não vou deixar esse cara fugir, não, mano. Vou matar esse cara. O portão é meu, mano. Vou deixar esse cara fugir, não. Boa, Menelaus. Matou o cara. Aqui a gente está ganhando já. Forti Akeans! Corbato, pronto! Não! Mercado! O cara que fugiu aqui está tomando flechada do próprio portão, mano. Aqui já foi. Vamos entrar com os Slingers. Ah, vitória, mano. Eu, por um segundo, sendo sincero aqui, eu pensei que os caras fossem me triturar. Os arqueiros inimigos. Mas a gente se deu bem. Tome! Rapaz! Uma bela batalha, hein? Espoliar e ocupar? Eu preciso de madeira, né? Mas não. Vamos só ocupar, vai. Pronto. Facção destruída. Inicio o turno com 20 unidades. A gente está bem. Beleza. Motivação. A aura do diploma de bronze, ó. Beleza. Eles estão seguindo aquela linha de... O herói receber bônus igual no Total Warhammer, né? É... Ele recebe bônus lutando assim também. Ahn... Vamos lá. Eu posso pegar coisas aqui de regém de vida, né? Eu posso pegar coisas que ajudem o exército e tudo. Eu estou nível 7. Talvez eu devesse pegar... Olha, técnica. Parede de escudo. Olha. Vamos pegar? Shield wall. Eu ia pegar... É... O negócio de fadiga, mas... Um bônus para o meu exército parece ser tão melhor. Shield wall parece ser mil vezes melhor. É para ele apenas? Afeta os aliados ao alcance. É. Funciona para todo mundo. Como eu estou tendo dificuldade com arqueiro, vou precisar disso aqui. Vamos lá. Não tem como consertar aqui. Faltou madeira. Próximo turno a gente conserta isso aqui. É o seguinte. Ahn... Eu deveria melhorar o nosso exército agora, né? O chamado às armas me permite... Recrutar gente de muito longe, né? Fraco contra armadura. Olha. Eu devia trocar esses... Slingers aqui por outros. Eu... Peraí. Eu tenho mais um nível para colocar? Olha. Vamos pegar isso aqui. Pronto. Eu tinha dois níveis e eu não sabia. Olha que roubado. Eu tenho que dar upgrade nos meus lanceiros. Não adianta, galera. Continuar com esses lanceiros fraquinhos. O lanceiro com escudo é melhor. Os machadeiros podem ficar, mas... Os lanceiros com escudo, acho que eu vou ter que dar upgrade mesmo. Eles estão matando muito. Eu não tenho como mudar... Ahn... O jogo não me deixa... O jogo não deixa eu... Dar aquele upgrade de unidade. Eu tenho que mandar embora e recrutar outra, né? Beleza. Acho que eu vou mandar embora todos os lanceiros com escudo aqui. Tchau. Vocês foram muito úteis. O tempo que precisaram ser úteis. Vamos lá. Esses lanceiros aqui são os caras que usam bronze. Esses aqui são os mais importantes agora. Beleza. Eu só não vou mandar embora o corredor de lança leve, porque... Ele é um Skirmisher muito bom. Agora eu poderia mandar embora os Slingers, né? Dispensa. O... O batedor de cavalaria vai ficar. Não é ruim, não. Gostei muito dele. Beleza. Vamos passar o turno. Opa! Decreto disponível. Ah, eu tomei a... Essa região aqui, né? Satisfação, nível, recurso. Não tem recurso aqui? Nessa província. Vamos pegar... Menos custo de construção pra gente ter alguma coisa. Ahn... Militarismo. Essa vai ser uma província... Nossa, não tenho grana, mano. Que desgraça. Que pobreza! Vou ter que esperar o tempo, então. A gente não movimentada. Não precisa... Ah, eu ia movimentar pra cá, né? Pra Corinto. Os caras de Corinto estão meio... Putos com todo mundo, né? Eles estão com a atitude saque no próprio... Na própria... Ah, não. Isso aqui é... É o Diomides. É Argus que tá saqueando o Corinto. Eles querem guerra, né? Aqui eu não tenho como consertar, né? Meu... Meu... Meu Deus do céu. Aqui também não tem como. Vamos lá. Anseu que é pedra. Anseu é troiano. Vai te fuder. Ok. Kinosos declarou guerra contra a Etiópia. Talvez eu devesse aproveitar isso... E destruir Kinosos. Porque... Eles meio que ferraram... Meu plano de dominar... Todas essas ilhas aqui. Mas vamos fazer um exército primeiro, né? Ahn... Tá vindo aqui os lanceiros com... Com... Lanceiro com escudo, né? Acho que eu vou recrutar logo mais um. Beleza. Eu vou ficar sem bronze. Bronze é um recurso que vai me faltar. Deixa eu... Acho que eu não vou recrutar. Vou ver se eu posso dar upgrade aqui nas coisas. Consertar o que tá quebrado, né? Pronto. Conserta aqui. Onde é que tá quebrado? Eu poderia fazer soldados aqui nesse lugar. Mas não vale a pena. Aê, tá quebrado aqui em... Em Sítera. Porra, eu tô sem madeira, cara. Ah, preciso de madeira! Vamos lá. Diplomacia. Irmão! H-Menon! Eu... Eu preciso de madeira, irmão. Me presta madeira, irmão. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos lá. 800. Ótimo. Ai, sim. Obrigado, irmão. Caramba! Vamos consertar aqui agora. Conserta aqui também. Pronto. Próximo turno vai estar consertado. Construção disponível. Não tenho grana. A gente não movimentada. Ah, Corinto já tomou aqui. Vamos atrapalhar aqui os caras. Ritual da ruína. Nossa sacerdotisa aplacou os deuses. Eu ganhei 10 da graça. Ó, ela upou de nível. Ela upou de nível por trolar os inimigos ali. Vamos lá. Rígida. Hum. Eu posso incorporar ela a um exército. Eu vou pegar ela e eu vou incorporar o exército do cara que tá aqui. Vamos lá. A Górgona pode ser incorporada ao exército? Não, né? Vamos mandar ela pra cá. A Górgona é uma que vai atrapalhar os caras. Vai acabar com eles. Eu tinha me esquecido desse exército aqui, mano. Agora que eu me lembrei. Já, já eu vou ter que ir pra cima dos caras com um exército bem basicão aqui. Pronto. Dois machadeiros. GG, mano. Na real, não. Tô recrutando aqui, né? Deixa eu ver. Pronto. Lá, 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 lá. Pronto. Vai dar certo. Vamos lá. Esse ouro eu quero pra mim, hein? Mas vou ter que esperar. Ah, eu odeio ter que esperar os turnos pra poder entrar em guerra, galera. Me irrita. Coríntios foi destruída. Não sobrou nada além de mitos. Ah, não vou poder participar da brincadeira, não. Olha só. Capturaram, Coríntios. Que desgraça. Eu queria participar. Eu queria brigar. Eu vou ter que subir aqui pra essa região aqui. Pra... Tolófon. XB. Essas regiões aqui. Tebas. Íria. Atenas. Caramba. Eu vou ter que destruir Atenas, mano. Vai ter que ser o nosso alvo, os atenienses, agora. Vem cá, Mulher das Cobra. Causa problema lá, Mulher das Cobra. A outra vem aqui. Ajudar esse lugar aqui. Vai do exército do cara aqui, como é que tá? Você pode count on me. Você pode count on me. Eu não vou recrutar daqui do Chamadas Armas, não. Vou ver como é que tá aqui. Dois Skirmishers. Ah, não tem Skirmishers? Zoado. Vamos lá, Esparta. Santuário de DC. Tempo de recrutamento pra todas as unidades por Chamadas Armas é interessante. Ah, vamos reparar o que tá quebrado primeiro. Aham. Vamos construir aqui nessa província que... Aqui não tem recurso nenhum, mano. Tristeza demais. Vamos melhorar a influência que a gente tem aqui. É o jeito, porque a influência tá baixa, ó. Influência é ólea, jônia, maione, dó... Dórica. Tudo menos influência espartana. Aqui dá pra recrutar ciclopes mais pra frente. Requer culto de Poseidon nível 3. Eita. Ahn... Não, não, não. Aqui eu precisaria de quê pra construir? 900 de madeira. Um porto novo. Precisa não. Tamo de boa. Vamos preparar pro ataque aqui, nossos. Vai dar pra atacar eles em um turno. Deixa eu primeiro recrutar o que tá faltando aqui. Ahn... Rapaz, eu vou ter que recrutar aqueles 3 Slingers fortões, né? Que usam bronze. Não sei se é uma boa ideia ter tantas unidades assim. Não há hesitação. O que ficou faltando? Ficou faltando... Justamente o bronze. Vamos pegar bronze com o nosso irmão. O Agameron. Eu quero bronze, irmão. Ahn... Toma 30 de dinheiro aí. Nossa, o bronze é muito pouco, cara. Pra gente conseguir... Vamos lá. Olha. Vamos. Batidor 50. Beleza. 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 Agora sim. Vamos lá passar. Construção aonde? Hum... Santuário de Disse, então, né? Na real, vou dar upgrade nisso aqui. Pronto. Patrulhas... Da Atalaia. GG. Veja na sua trágica. A moeda que mantém o seu poder e o seu influenciar, corre. Puts. Ficamos sem comida, mano. Forte na guerra. Ahn... Vamos lá. Eu vou trocar... Madeira. Quem precisa de madeira aqui? Puts. Logo o cara que eu vou destruir precisa de madeira. Pera aí. Quem precisa de madeira, cara? É madeira que eu preciso trocar, mano? Eu... Tem pouca madeira. Puts. Que noços. Logo o cara que eu vou ter que destruir, mano. Ha, 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 ha. As Amazonas tem pouca... Olha. Vamos lá, Amazonas. King Menelae should be comfortable speaking up. Não, quem é esse cara? Messisteu? Tá, cara. Vamos lá. Vamos fazer um acordo com você. Eu preciso de madeira. Eu vou... Por cinco... Por dez turnos... Eu vou... Eu vou te dar madeirada. Presente de madeirada. Só pra sanar a nossa... A nossa... A nossa fome. Você me dá comida? Eu te dou madeirada e você me dá uma comida. Ai, ai. Quarenta e cinco... Quarenta e seis. Vamos lá. Pronto. Conseguimos. Bom, por dez turnos eu já não vou passar fome. Eu vou ficar sem bronze? Vou. Mas aí é só a gente atacar o reino dos outros, né? Eu acho que eu posso passar por aqui sem problema. Não tem... Não tem... Não tem problema em passar por aqui. Vamos ter que atacar os atenienses eventualmente. Ih, atravessamos fronteiras inimigas. Ou não conta como fronteiras inimigas? Porque a gente tem ali meio que um acordo aqui. Acho que não conta. Acho que não conta, não. A gente tá tranquilo aqui. Nossa única esperança agora... É guerra. Porque se a gente tentar fazer qualquer outra coisa... A gente vai tomar uma surra. Cadê? Comida. Aqui. Esse... Esse porto aqui vai ajudar na comida. Porto pesqueiro vai ajudar na comida. Beleza. Daqui a três turnos a gente recruta os fundeiros. Vamos passar. Escassez de recurso não. Tá tranquilo já o... Acesso a tropas... Diomides. Tá bom. Uma missão épica. Não vou completar agora não, mano. Bom. A gente tá pronto pra atacar, galera. Vamos iniciar nossa... Nossa guerra com... Os nossos... Não tão aliados assim. Porque eles tomaram o território que eu queria. Desculpem. Chamar os aliados? Nossos aliados nem tão... Afim de participar da guerra, né? Olha, eu vou chamar. Beleza. Acho que a gente conseguiu declarar a guerra com os aliados juntos, né? Vamos lá. Começar tomando a lapa. É nossa. Bom, galera. É com esse início aqui de invasão... Ao território de Knossos... Que eu encerro esse vídeo. Obrigado por terem assistido até aqui. Eu não vou pilhar porque eu preciso do ouro deles. E também não tem muita coisa pra me dar, né? Eu só vou prejudicar a ordem pública. Vamos ocupar. Até o próximo episódio. Fui.